Inimigo morto. Aviso, Vant inimigo a caminho. Vant aguardando ordens. Vant a caminho. Perdi ele. Alô? Comigo. Vant caçador pronto para despacho. Vant. 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 Comigo Baixa teu futebol Deixa-se Estamos vencendo esta luta Estou seco Vande caçador despachado Deixa comigo Sexta básica aliada a caminho Ameaça eliminada Máquina de morte girando Vande inimigo acima Inemigo morto Ameaça eliminada a caminho 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 Ameaça elsewhere Ameaça Eu não ganhaça Olha a foto Perto Bande caçador, despachado. Estou abumando ali. Estou abumando mais. Vem perto! E aí E aí E aí E aí e aí e aí onde ficando Lightning Strike adiado a caminho. Mantenham a pressão. A minha metralha azul é muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Atirador abatido. Recarregando. Quem é um boi? Deve me sentar. Pá! 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 Apagamos nossos rastros. Bom trabalho. Pá! 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 Tchau, tchau.